Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Bom, pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu postei lá nos stories, quando chegou a caixinha eu já postei e já vim aqui gravar o vídeo pra vocês de recebidos. Antes de mostrar os tecidos, falar o que nós vamos fazer com eles, eu vou falar um pouquinho sobre o Saia de Saia. Pra quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja de tecidos e não vende só tecidos, tá gente? Vende roupas prontas também, blusa, inclusive eles vão lançar agora uma coleção de pijama, que eu até brinquei com a Luciana lá do Saia de Saia e eu falei pra ela que dá pra usar pra sair aqueles pijamas. Gente, vocês não tem noção. Então, eles vendem tecidos e roupas prontas, tá? Então, vale super a pena você dar uma conferida. Tem duas lojas, por enquanto são duas lojas, em breve teremos mais uma loja. Assim que ela lançar a terceira loja, eu venho aqui falar pra vocês a cidade, tá? Mas ela tem duas lojas físicas, que fica uma em Sorocaba e a outra fica em Americana, certo? Então, se você for da região, vale super a pena você dar uma passadinha nas lojas. Eu já fui na loja de Americana, top, viu gente? Top, top mesmo, a loja vale super a pena você dar uma passadinha lá. Não fui na de Americana, na de Sorocaba ainda, mas pretendo ir sim e gravar vlog pra vocês, tá? Vou deixar todos os dados, tá? Do Saia de Saia. Ó, o cartãozinho tá aqui. Aqui tá todos os dados, mas eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação pra vocês. Se você não for da região aqui e você não conseguir ir na loja, não tem problema. Gente, dá pra comprar pelo site, dá pra comprar pelo WhatsApp, você manda o WhatsApp, as meninas tiram foto, elas mandam pra você. Se você tem dúvida de qual tecido usar, elas te aconselham. Ah, gente, detalhe, não tem só tecido e roupa. Eles têm aviamentos e aviamentos top, tá bom? O Saia de Saia só trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas. Inclusive, os aviamentos, eu já trouxe aviamentos aqui pra vocês. Top! Botão que dá pra fazer brinco. É top, gente. Tô falando, vale a pena vocês, né? Eu acho que todo mundo aqui que me segue já conhece o Saia de Saia. Já comprou pelo menos uma vez lá, né? Mas vale super a pena. Quem comprou vira cliente porque sabe que os tecidos são top, tecidos de qualidade. Gente, toda terça e quinta chega novidade na loja. Tanto na loja física como na loja online. Então, não tem problema se você mora longe. Eles mandam pra todo o Brasil, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, sobre o tecido, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Ou podem enviar direto pro pessoal de Saia de Saia, que as meninas são os amores. Elas respondem vocês super rápido. E dessa vez, eu recebi esses dois tecidos, tá? Gente, o que falar desses tecidos? Eu preciso falar alguma coisa? Eu nem precisaria falar nada, né? Porque vocês estão vendo, né? Inclusive, estão vendo que tem uma gata aqui, né? Fazendo... Ela adora! Gente, ela tava na sala. A sala fica bem longe daqui. Ela escuta. Eu acho que ela sente que eu ligo a câmera. Ela vem aqui. Tava dormindo. Então, agora eu vou mostrar os dois tecidos pra vocês e vou falar o que nós vamos fazer. Este de poá, eu já sei o que eu vou fazer. Este neopreno, eu estou em dúvida, então vai ter votação dele, tá certo? Eu vou dar aqui as opções pra vocês e vocês vão me falar o que vocês preferem. O de poá, não, porque é um tecido... Na verdade, ele é um cetim. Vocês já devem ter visto que tá... Ó, poá tá super em alta, né? Pra começar, você quer investir em tecidos agora, outono, inverno, é poá. Gente, de todas as cores. E este daqui que ela me enviou é um cetim resinado. Pensa num tecido top. E este neoprene? O que é este neoprene? Vocês não acreditam. Eu tô gravando este vídeo pra vocês. É à noite agora, tá? É nove horas da noite. Acabou a força. Eu fiquei aqui no fundo, sozinha, no escuro. Que pânico. Deixa eu tirar até um pouco o zoom aqui. Voltou. E então, como eu tava falando aqui pra vocês, então, dos tecidos, gente. Nem preciso falar nada. Dá uma olhada nesses tecidos. A hora que eu abrir os tecidos, eles vêm super bem embaladinho. Chega super rápido. Eu não moro em Sorocaba. Tem muita gente que acha que eu moro em Sorocaba. Eu não moro, gente. Eu moro em Campinas. Ela manda. Chega de um dia pro outro pra mim. Então, chega super rápido, super bem embaladinho. Não está na embalagem porque eu tirei... Porque eu queria ver o tecido. Ela vem... Eles vêm tudo enroladinho em papel, manteiga, sabe? Vem uma graça. Isso quando eles não mandam nos saquinhos do saia de saia, né? Gente, vou mostrar os tecidos e falar, então, o que eu vou fazer. Este daqui, este neoprene, ele tem um brilho. Vocês não têm noção. É só aperto pra vocês conseguirem ver. Então, eu vou mostrar agora os tecidos de pertinho pra vocês e falar o que nós vamos fazer. Este tipo A, vocês vão morrer. Porque, gente, disparado é o que vocês mais estão me pedindo, que é a calça, né? Deixa eu tirar aqui. Olha, então, este cetim. Ele é todo resinado. Ele tem outras cores. Eu escolhi o preto, tá vendo? Com as bolinhas brancas. São bolas... Olha, o tamanho. Pela minha mão, vocês conseguem ter noção do tamanho do poá. Ele é maravilhoso. Ele tem um leve brilho, tá vendo? Olha, não é transparente. Fiquem tranquilas. E o que eu vou fazer com este cetim? O que eu vou fazer com este cetim? O que vocês estão mais me pedindo pra fazer, mas vocês querem com tecido plano? Porque eu já fiz aqui no canal, mas eu fiz com malha. Vocês querem com tecido plano? A calça pantalona. E tá super com cara de calça pantalona, gente. Vocês vão babar na calça. Vamos fazer uma calça de alfaiataria pantalona topzera. Então, já corre lá pra comprar o seu tecido pra você fazer essa calça comigo. Porque depois esgota o tecido e vocês ficam bravos comigo, né? Porque vocês não têm o tecido pra fazer. Sendo que eu aviso no vídeo de recebidos pra já comprar, deixar reservadinho, porque a gente vai fazer. Gente, todos os tecidos que chegam pra mim, eu faço algum projeto com vocês. Então, corre pra comprar o tecido, porque a gente vai fazer. Inclusive, tem o amarelo, tá? Amarelo super tendência. Pra quem gosta aí, então, já fica a dica pra comprar o amarelinho lá pra vocês, tá certo? Então, agora, vamos para o próximo tecido. Que, gente, esse tecido... Esse cetim resinado já se superou, porque, né? Vocês vão amar, gente. Não é um cetim comum. Quando eu peguei, eu fiquei até na dúvida. Porque eu falei assim, gente... Que tecido que é esse? Será que elas me mandaram seda? Parece seda o toque. Ele é maravilhoso, esse tecido. Sim, mentira. No vídeo, vocês conseguem ver melhor do que em foto. Olha a leveza desse tecido. Olha o toque dele, tá? Vocês conseguem ver bem aqui no vídeo. Ele é maravilhoso. Olha como ele cai em cima da gata. Se ela meter a unha aqui... Olha isso, gente. Ele é maravilhoso. Ele tem um toque super macio. Tem toque de seda, tá? E ele é o cetim resinado lá. Eles têm várias cores. Olha, ele é maravilhoso. Eu adorei esse preto. Fala se não tá a cara da pantalona que vocês me pediram. Eu vou ver se eu faço até... Que tem bastante tecido, eu vou ver se eu faço com as pregas, que eu recebi bastante gente me pedindo com prega na frente, né? Bom, então, esse daqui a gente já sabe o que a gente vai fazer, que será a pantalona de tecido plano que vocês me pediram, certo? E o próximo tecido? Gente, separa tudo pra esse neoprene. Olha isso. Quando chegou, eu perguntei pra Natália. Natália, que neoprene que é esse? Porque ele é muito diferente. Olha o brilho desse neoprene. Ele é lindo. Ele é encorpado, tá? Super cara. E olha a estampa dele. Deixa eu abrir ele aqui na mesa, que daí vocês conseguem ver. Olha a estampa aqui, top. Gente, tá super cara de outono e inverno os dois tecidos. Este daqui, eu estou na dúvida. O que que vocês preferem? Vocês preferem que eu faça um macacão, tá? Um modelo de macacão, porque tem bastante tecido. Dá pra fazer um macacão. Ou vocês preferem um vestido manga longa? O que que vocês preferem? Falem pra mim, então, se vocês preferem macacão ou um vestido manga longa. Minha opinião, macacão. Não nego, tá com cara de macacão. Então, vocês imaginem esse macacão. Eu vou fazer, talvez, modelo meio... Pra usar com blusa por baixo. Imagina com uma camisa amarela por baixo, esse macacão. Ou aí, né? Eu gosto umas coisas mais chamativas, né? Mas pra quem não gosta, com uma camisa preta. Gente, fica lindo. Então, me falem aqui o que vocês querem. Macacão ou vestido manga longa, que eu vou ficar aguardando pra poder fazer. Confesso que estou querendo fazer primeiro esse. Então, já me deixem aqui embaixo pra falar pra mim o que que vocês preferem, ok? Bom, pessoal. Então, foram esses dois cortes de tecido que eu recebi. Vocês podem ver que dá pra fazer até um composê aqui, né? Dá pra usar junto, que ficou bem bacana. Tá usando bastante essa mistura de estampa pra quem gosta também. Então, é isso. Eu vou ficar aguardando a votação de vocês pra esse neoprene divo, né? Eu acabei nem mostrando que ele não é transparente. Eu sempre mostro, ó, nada não é transparente. Tem elastano e ele é bem encorpado, tá, gente? Então, fiquem sossegadas com questão à transparência, que ele não é transparente em nenhum dos dois. Não vai precisar de forro em nenhum dos dois. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Já vai lá no saio de saia pra comprar os seus tecidos, pra vocês não ficarem sem, tá bom? Se você não gostou dessa estampa ou das cores, tem outras estampas e outras cores do mesmo tecido. Eu sempre falo que é importante usar o mesmo tecido. Por quê? Pra ter o mesmo caimento, tá? Então, se eu vou fazer uma pantalona de cetim com esse cetim aqui, não adianta você ir lá e comprar um neoprene e fazer o mesmo modelo. Não vai ficar igual, tá? Vai ficar bonito, vai ficar lindo, mas não vai ficar igual. Então, é importante sempre usar o mesmo tecido se você quiser que fique com o mesmo caimento. Se você não se importar com o caimento, não tem problema, certo? Combinado? Vou ficar esperando, então, pra fazer aqui, vocês votarem pra eu poder fazer já o macacão. Será que eu tô influenciando? É sério, gente. Votem aí e falem o que vocês querem que eu faça, tá bom? Eu vou ficar aguardando, então. E no próximo vídeo, a gente já vem com uma confecção aqui de uma das duas peças aqui, tá certo? Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo pra gente já fazer ou o macacão, né? Ou a calça pantalona. Brincadeira, gente. Votem aqui embaixo, tá certo? Eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente fazer uma dessas peças.